Pisa, humilha, pode debutear Eu tenho certeza que você vai pagar Hoje é luxo, amanhã é outro dia A minha tristeza vai ser só alegria A vida passa depressa demais Vai com Deus, esse me deixa em paz Sou um homem de fé, não é uma mulher Que vai me destruir Hoje é só tristeza, mas eu viro a mesa E amanhã já disse sim A sua covardia só me faz sofrer Mesmo assim desejo o melhor pra você A sua covardia só me faz sofrer Mesmo assim desejo o melhor pra você Pisa, humilha, pode debutear Pisa, humilha, pode debutear Eu tenho certeza que você vai pagar Hoje é luxo, amanhã é outro dia A minha tristeza vai ser só alegria A vida passa depressa demais Vai com Deus, esse me deixa em paz Sou um homem de fé, não é uma mulher Não é uma mulher que vai me destruir Hoje é só tristeza, mas eu viro a mesa E amanhã já disse sim A sua covardia só me faz sofrer Mesmo assim desejo o melhor pra você A sua covardia só me faz sofrer Mesmo assim desejo o melhor pra você Não é uma mulher que vai mexer Mesmo assim desejo o melhor pra você Mesmo assim desejo o melhor pra você E amanhã já disse sim Mesmo assim desejo o melhor pra você Mesmo assim desejo o melhor pra você Obrigado.